Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, irei mostrar os troféus Adquirir Ferramentas, Homem de Ferro, Guarda-Costas e o Tempo de Tosquear. Venha comigo, solta a vinheta! Com o ferro bruto, você vai vir na fornalha, colocar o ferro bruto e o carvão. O carvão consegue queimar oito ferros brutos, transformando em oito barras. Aí pegando as barras, automaticamente já faz a primeira conquista. Para o Homem de Ferro, você vai precisar ter 24 barras de ferro. Aí na mesa de bancada, vai aparecer aqui, ó, que você vai conseguir criar tanto o capacete, o peitoral, a calça e as botas de ferro. Para realizar a conquista, é só você equipar os itens todos. Pronto, aí já vai aparecer a conquista. Se estiver com alguma dificuldade em achar algum tipo de minério no Minecraft, segue neste vídeo. Lá tem dicas aí de camadas para minerar e como minerar. Para você fazer o Guarda-Costas, que é o Golem de Ferro, você vai precisar ter 36 barras de ferro e uma abóbora. Abóbora você pode tanto plantar ou coletar no mapa. As 36 barras, você vai ter que fazer os blocos de ferro, que são 4 blocos de ferro. Para construir o Golem de Ferro, você vai ter que fazer como se fosse parecendo um T aqui, ó. E aí você coloca a cabeça de abóbora em cima. Pronto. Fez o Golem de Ferro, fez a conquista. Para a próxima conquista, você vai precisar da tosqueadeira, que ela é criada com duas barras de ferro. Você pode criar tanto na mesa de bancada ou na criação sem a mesa. Criando a tosqueadeira, nós vamos realizar o tempo de tosquear, que é chegar perto de uma ovelha, e aí você coleta a landela. Pronto, fez a... Conquista. Quer saber mais sobre o game e conhecer aqui a Vila Pynet, e tanto a casa também? Pynet, entra neste vídeo. Gostou do conteúdo? Dá like, se inscreve, compartilha, ative o sininho. Isso ajuda muito o canal. Próximos vídeos, vou estar realizando mais conquistas rumo à sua platina no game. Não perca. Valeu. tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti